Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu discuto casos clínicos e eu trago o melhor conteúdo pra vocês, para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Hoje o Café com Acupuntura vai ser um pouquinho mais cedo, tenho alguns atendimentos pra fazer agora pela manhã, e tive que adiantar um pouquinho esse Café com Acupuntura justamente porque é um café fora de época, geralmente eu faço terça e quinta, e hoje resolvi trazer também um Café com Acupuntura na quarta-feira pra gente discutir esse caso clínico sobre esclerose lateral amiotrófica. Então é um tema que já tinham me pedido há algum tempo e tinha ficado em stand-by devido ao problema que eu tinha aqui no Instagram em compartilhar as fotos das línguas. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos falar sobre ela hoje e qualquer dúvida estou aqui lembrando que hoje nós teremos a nossa segunda aula da semana da acupuntura emocional. Ah, você não pode perder. Então eu aguardo vocês na nossa aula de hoje às oito horas da noite. Ah, se você ainda não fez sua inscrição, o link está na minha bio. E se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você assista porque o que eu vou falar hoje sobre as dores emocionais vai estar ligado com todo o conteúdo que eu passei na primeira aula. E quem assistiu aí, espero que tenha ajudado bastante vocês nesse processo aí de entender de onde vem o fator causal das patologias físicas, energéticas e emocionais dos nossos pacientes. Vamos lá? Vamos falar sobre esclerose lateral amiotrófica hoje? Então o nosso caso clínico hoje é um paciente mulher, 55 anos de idade, com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. E aí nós precisamos entender um pouquinho sobre a esclerose, mas eu vou passar o caso clínico inteiro dela e depois eu falo mais a respeito da esclerose lateral amiotrófica. Perfeito? Então olha só. É um paciente que já tem diagnóstico há 10 anos. É um diagnóstico bem longo, né? O tempo de sobrevida desses pacientes são bastante curtos devido à gravidade do processo da esclerose lateral amiotrófica. Então o paciente vem apresentando fraqueza em membros inferiores, na musculatura de membros inferiores, de membros superiores, em especial também na lombar. E isso tem causado na paciente uma perda de autonomia, né? Fica mais dependente, tem mais fraqueza, então tudo isso aí prejudica muito a qualidade de vida e bem-estar da paciente. É uma paciente que perdeu a mãe aos 12 anos de idade, olha só, quando eu falo sobre as questões emocionais, entenda um pouquinho da história, né? Da história pregressa dessa paciente. Perdeu a mãe aos 12 anos de idade. É ela e mais 8 irmãos. O convívio com o pai não é muito bom. O pai tinha vício de alcoolismo, né? Uma infância que ela fala que é sem boas recordações, ela prefere nem comentar muito sobre esse período da vida dela. Ela fala que não tem boas recordações da infância. A doença manifestou em um período muito difícil da vida dela, né? O pai teve quadro de depressão. E uma das filhas dela, ela é mãe de duas filhas, uma das filhas dela apresenta crises alérgicas, inclusive com edema de glote, então eles viviam indo para o pronto-socorro nos hospitais. E ela se passava por muito forte nesses episódios. E depois vinha a sintomatologia das questões emocionais, né? Diarreia, desenteria, náuseas, muita dor de cabeça. E ela fala que ela tem com relação a isso, a esse processo da filha dela, uma dor na alma. Olha só que interessante. Olha as questões emocionais aí, pessoal. Uma dor na alma. A filha adolescente também teve um quadro de depressão. Teve que tomar remédios bem fortes ali, que o psiquiatra passou. Inclusive a mãe entrou nesse processo também e teve que entrar com medicação para depressão também. Então você vê que dentro de todos esses fatores existe uma gama de características emocionais muito fortes na história da vida pregressa dela, né? Perdeu a mãe muito cedo, com 12 anos. Ela tem ela e mais oito irmãos, então são um total de nove filhos. Alguns irmãos também tiveram quadros depressivos. Ela fala que a infância não teve boas recordações. O pai teve depressão em ela, que acabou cuidando dele. A alergia muito intensa da filha dela, que fazia com que eles fossem para o pronto-socorro por diversas vezes. Então ela se passava muito forte nesses momentos. Mas depois, quando passava a situação, ela tinha sintomatologias, desinteria, náusea, cefaleia. Depois a filha adolescente teve também quadros depressivos. Ela também entrou nessa onda de depressão. Teve que tomar remédio. Então ela vem com uma característica muito forte de várias sintomatologias. E aí nós temos, então, ela, há 10 anos atrás, com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. E nós precisamos entender um pouquinho de todo esse processo, de como nós podemos ajudar essa paciente nesse processo, né? Que é uma patologia neurológica, progressiva, crônica e de curso rápido. E de curso rápido, né? Então, aqui na acupuntura, a gente vai tentar trazer o melhor reequilíbrio energético, o melhor reequilíbrio emocional para essa paciente, para gerar uma estabilidade, pelo menos psicológica, para ele enfrentar todo esse processo, né? Na tentativa de tentar retardar o máximo a evolução da patologia. Ah, professor, mas esclerose lateral amiotrófica não tem cura. Exatamente. E nem é isso que nós estamos prometendo, tá? A nossa busca aqui é um reequilíbrio energético, emocional, para que a paciente possa ter uma melhor qualidade de vida com a patologia neurológica, progressiva e crônica. Então, acho que fica muito mais fácil nós entendermos a patologia quando nós entendemos um pouquinho dos fatores que levam a esclerose lateral amiotrófica, tá? Hoje, acredita-se que mais ou menos 10% tem característica de fundo genético, mas 90% dos casos não se sabe ao certo a origem, né? O fator causal da esclerose. Então, é muito complicado a patologia que não se sabe muito ao certo o que desencadeia e isso é uma doença muito agressiva, então isso dificulta o tratamento também. Mas o que nós precisamos entender é alguns fatores, né? O que nós sabemos hoje da esclerose lateral amiotrófica é que ela é uma doença do neurônio motor e que ela afeta em especial os neurônios os neurônios de musculatura voluntária de musculatura voluntária. Então, ela começa a perder ali musculatura de membros superiores, membros inferiores, de estabilização de coluna e depois isso vai prejudicando, né? Gerando rigidez muscular, gerando espasmos musculares e consequentemente fraqueza muscular e isso pode afetar também a fala, pode afetar a deglutição, então o paciente geralmente acaba tendo muitos engasgos porque dificulta a deglutição e pode chegar até na musculatura respiratória, gerando então a parada respiratória, tá? Em casos mais graves. Então o que nós precisamos entender? Que ela é uma doença neurológica que afeta neurônios periféricos de nervo motor. Então, é uma doença neurológica, tá? Que afeta a base, né? A essência e essa essência adige nervos motores periféricos. de musculatura voluntária. Isso vai gerando então um quadro de muita contratura muscular, de estagnação de energia, gerando então uma musculatura contraída. E a musculatura vai ficando contraída e ela pode começar a gerar espasmos, a contração já interferindo na irregularidade de sangue e de chue. Então, estagnação de energia gerando irregularidade. Gerando irregularidade. Espasmos musculares. Então, ela interfere também onde? Na fraqueza muscular. Gerando então uma baixa de energia e a que gera a fraqueza muscular. Então, olha só que interessante. Nós temos então uma patologia neurológica que atinge nervos motores de músculos voluntários que tem uma interferência muito grande energética na estagnação de energia gerando um processo de contratura muscular. Essa contratura muscular vai se desdobrando para espasmos musculares e também para a fraqueza muscular. Então, nós temos uma patologia água-madeira que interfere diretamente na terra reverberando na madeira e no metal. Perfeito? Só que o processo evolutivo dessa patologia também vai gerar alterações na fala na fala na deglutição e na respiração. E quando afeta a respiração dificulta ainda mais captação de energia e amperde-se mais ainda tônus muscular. Tá? Essa aula vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube. Canal do Acumptorista aparece no YouTube. Certo? Então, nós sabemos que é uma patologia neurológica progressiva de muito comprometimento. Tudo isso aqui eu estou falando apenas do processo exclusivo da esclerose. Do que ela consegue desencadear no organismo ali de desequilíbrios físicos. e isso então nos permite entender que o tratamento vai depender da sintomatologia que a paciente está sentindo. Que nós vamos ter que fazer um diagnóstico energético muito preciso e um diagnóstico emocional muito preciso. Porque essa paciente nós não conseguimos reverter o quadro que já foi afetado. Porque é que tem um consumo já dos neurônios motores dessa paciente. isso acaba sendo irreversível. Mas o que nós podemos fazer? Gerar um equilíbrio energético um equilíbrio emocional. O equilíbrio energético para tentar retardar a evolução da doença. Para que ela progrida mas progrida de forma mais lenta. E emocional para dar qualidade de vida. Pensa uma paciente adulto jovem que tem todo um processo de independência de autonomia duas filhas que tem todo um processo por trás de independência tem uma patologia dessa e ela começa a ficar sem autonomia mais dependente pensa como está a mente dessa paciente. Então gerar um reequilíbrio emocional um autocontrole emocional para essa paciente facilita o processo de enfrentamento da patologia. Show? E eu vou trazer a foto da língua aqui para a gente fazer o diagnóstico. Me ajudem aí com o diagnóstico. Então alguns fatores que nós vamos avaliar. Primeiro existe saburra nessa língua? Tem saburra? A saburra está presente? Se a saburra estiver presente qual que é a cor dessa saburra? Ela é amarela ou branca? Ela é amarela ou branca? Exatamente. Essa saburra presente que praticamente recobre todo o corpo da língua de característica branca. Exatamente isso. saburra branca. Segundo fator que nós vamos avaliar é a cor da língua. E aí? Essa língua é mais pálida mais vermelha ou mais arrocheada? Lembrando que nós temos uma saburra mais densa mais volumosa que acaba tamponando a visibilidade do corpo da língua dessa paciente. Então não tem como nós avaliarmos a cor da língua dessa paciente no seu corpo. Às vezes nós podemos fazer um análise na lateral ali da língua onde tem menos saburra. Onde tem menos saburra. E aí mesmo assim nós podemos ter um golpe de vista como a saburra está muito branca nós podemos ter um golpe de vista aparentemente que a língua esteja mais para pálida. Então é difícil a gente afirmar se ela realmente é pálida ela é vermelha ou ela é arrocheada por conta da quantidade de saburra que essa paciente apresenta e que acaba tamponando o corpo da língua. Mas em especial ali nas laterais onde tem menos saburra nós podemos analisar que essa língua está com a característica de mais pálidez. Eu vou colocar aqui pálida nas laterais que é onde a gente consegue visualizar mais o corpo da língua. terceiro fator que nós vamos avaliar as alterações de forma dessa língua essa língua apresenta alteração de forma ela tem fissura ela tem edema ela tem marcas de dentições nela sim ou não? Tem marcas de dentições nela? Sim ou não? O que vocês conseguem visualizar de alterações na língua? aparentemente parece que tem uma fissura da raiz até a ponta não é uma fissura profunda mas ela parece estar presente ali nessa região então uma fissura da raiz até a ponta não é uma fissura de grande volume até porque tem uma saburra que pode estar recobrindo ali a profundidade dela tá mas ela é uma língua totalmente edemaciada volumosa tá é uma língua mais volumosa é uma língua que você percebe que ela tem um volume maior aqui no centro da língua edemaciada edemaciada aparentemente ela não tem marca de dentições mas ela está bastante edemaciada edemaciada volumosa certo? e por fim o último fator que nós avaliamos é a umidade essa língua apresenta brilho umidade ou uma língua mais seca? essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? vocês conseguem ver brilhos de líquidos orgânicos nela ou uma língua mais seca? nas laterais parece ter um certo brilho mesmo que pequeno né um certo brilho mesmo que pequeno mas aparentemente é uma língua com maior característica de secura uma língua mais seca então olha só que interessante vamos traduzir esses achados para os nossos padrões de desequilíbrio saburra branca então tem frio interno e um frio interno bem intenso né porque tem uma saburra branca que recobre basicamente todo o corpo da língua certo? pálida nas laterais deficiência de chue de sangue no fígado e na vesiclobiliar no fígado e na vesiclobiliar tá? fissura da raiz até a ponta é uma deficiência da essência da energia ancestral deficiência da essência certo? é demaciada estagnação de ti e seca calor ó professor mas que interessante ela tem uma saburra branca intensa e está seca então ela tem frio e calor sim é uma síndrome mista geralmente patologias crônicas progressivas neurológicas tem essa característica né de serem síndromes mistas show? maravilha então olha só vamos voltar aqui para a gente entender mais um pouquinho sobre o processo da patologia e os padrões desequilíbrios dessa paciente então a paciente apresenta frio interno que sim bate com a patologia neurológica geralmente ela tem quadros de frio realmente né então um comprometimento neurológico de um desgaste energia ancestral inclusive com uma deficiência da essência né já um consumo da energia ancestral e nós temos também uma deficiência de sangue uma deficiência de sangue certo? uma deficiência de sangue principalmente no fígado da vesícula biliar que é onde a gente consegue ver ali nas laterais pode ser que quando essa saburra diminuir a gente vai conseguir ter uma visão melhor do corpo da língua tá a deficiência da essência e nós temos uma estagnação de ti que gera essa estagnação essa contratura muscular mesmo tá e aí nós temos também um processo de calor que acaba consumindo os líquidos orgânicos e quando consome os líquidos orgânicos também gera um processo de alteração muscular né então a secura pode gerar contratura muscular pode gerar esse processo de espasmos musculares então olha que interessante nós temos aqui um quadro de muita estagnação de energia né de frio interno que desgasta a essência que gera um processo de estagnação energética gerando uma contratura muscular gerando uma contratura muscular essa contratura muscular gera espasmos musculares interferindo diretamente na deficiência na deficiência de sangue que interfere diretamente né no processo de calor se está tendo muito frio muita estagnação o corpo começa a produzir calor pra que? nossa eu preciso de calor pra tentar diluir essa energia estagnada pra tentar diminuir esse frio interno só que isso aqui gera um processo inflamatório e acaba prejudicando ainda mais o processo de acometimento dos neurônios motores e também consegue interferir ali na fraqueza muscular consumindo os líquidos orgânicos então uma síndrome de deficiência de líquidos orgânicos que compromete também a parte muscular gerando fraqueza muscular gerando fraqueza muscular faz sentido isso pra vocês? faz sentido isso pra vocês? e aí nós temos que auxiliar essa paciente nesse processo então o mais importante aqui já que nós não conseguimos regredir o que já tem de acometimento físico é nós entendermos que nós podemos dar um auxílio melhor pra essa paciente então o auxílio que nós conseguimos dar é primeiro auxiliar ela no processo de alimentação porque a alimentação é um dos que mais prejudica esse processo de estagnação de energia então orientá-la ela procurar um especialista em nutrição pra ela fazer uma nutrição mais voltada para características da patologia dela se ela consegue melhorar a alimentação já facilita pra nós gerarmos uma melhora do reequilíbrio e qual que são os nossos objetivos aqui no reequilíbrio energético em especial diminuir o frio diminuir o frio consequentemente diminuímos a estagnação a estagnação mas essa estagnação nós conseguimos melhorar um pouco com a acupuntura se ela melhorar a alimentação show consequentemente se nós melhoramos o frio e a estagnação nós conseguimos diminuir a deficiência de sangue porque tá tendo deficiência porque tá tendo muita estagnação não está formando muito sangue ou não está circulando muito sangue e consequentemente o calor diminuir o calor dessa paciente também é consequência desse fator inicial aqui desse fator inicial então o que eu recomendo de tratamento nesse início focar no frio e na estagnação que a deficiência de sangue e o calor por ser secundários eles tendem a gerar um processo de reequilíbrio juntamente com o primário e aí conforme a evolução energética da nossa paciente eu vou melhorando ali e intensificando o tratamento nos padrões de desequilíbrio tá então ó para frio e deficiência de estagnação baço 4 mais pericardio 6 baço 4 mais pericardio 6 tá melhora a estagnação melhora a circulação energética melhora o frio tá ah professor já quero trabalhar também essa deficiência de sangue aqui auxiliando o baço 4 pericardio 6 pode usar VB41 mais TA5 associado você vai pegar não só a estagnação como também a deficiência de sangue não só a contratura muscular mas também os espasmos musculares certo e aí quando nós conseguimos corrigir isso aqui através de pontos como baço 6 mais baço 9 tá que dilua em essa estagnação tá estômago 40 que elimina a mucosidade que acaba gerando esse processo de estagnação de energia tá nós podemos usar F3 e F8 para melhorar a deficiência de sangue nós vamos conseguir começar a melhorar o padrão de desequilíbrio energético dessa paciente e como ela tem uma deficiência de líquidos orgânicos melhorar a ingestão de água porque a ingestão de água vai fornecer matéria-prima e aí eu posso associar o ponto ID3 aqui que vai melhorar a formação de líquidos orgânicos show perfeito então isso aqui é o início do tratamento a progressão do tratamento vai depender da evolução da paciente frente a esses padrões de desequilíbrio energéticos e aí com o passar do tempo o que nós vamos fazer nós vamos intensificar todo esse processo por quê nós começamos a aula falando a respeito justamente da melhora não só do campo energético dessa paciente mas do campo emocional pensa um paciente que é totalmente independente totalmente que tem uma autonomia muito grande vem há 10 anos anos atrás tendo tendo o diagnóstico de celerose lateral miotrófica sabe debendo que é uma patologia neurológica progressiva e crônica e que a tendência só piora da sintomatologia então se nós imaginamos isso o que nós podemos pensar nós podemos trabalhar as questões emocionais dessa paciente melhorar a qualidade de vida dela de que forma melhorando o processo emocional gerando autoconhecimento gerando um autocontrole das emoções e quando nós temos um autocontrole das emoções fica fácil da paciente ter uma melhor autonomia na parte emocional ela não vai conseguir ter uma autonomia na parte física mas nós podemos tentar retardar a evolução da paciente mediante aos quadros emocionais que quanto mais tem piora do quadro emocional nós temos piora do quadro físico show? então basicamente é isso e aí nós precisamos entender dentro daquela fala da paciente que é eu perdi minha mãe muito cedo 12 anos de idade ela tem mais 8 irmãos a maioria deles com quadros depressivos o convívio com o pai sempre foi muito difícil por causa do vício em álcool a paciente já traz que a infância dela não tem boas recordações tanto é que ela prefere nem comentar sobre esse período da vida a doença manifestou num período difícil da vida dela o pai teve depressão ela teve que cuidar a filha tem quadro de alergia com edema de glote então elas precisam ir várias vezes para o hospital ela é muito forte mas depois ela tem uma recaída e isso acaba reverberando gerando um processo de diarreia náuseas cefaleia ela fala que ela sente uma dor na alma a filha adolescente também teve um quadro depressivo ela também teve que entrar com medicações antidepressivo então olha um quadro emocional muito grande que não dá para a gente nem imaginar quais são as principais emoções dela se tem alguma frustração se tem alguma mágoa se isso gerou apenas uma insatisfação uma tristeza se isso gerou nela insegurança e medo ou se isso gerou um excesso de ansiedade não temos como afirmar qual é a emoção e muitas vezes o nosso paciente chega e nem ele mesmo sabe quais foram as emoções ou quais são as emoções que estão gerando aquele processo nele é só a gente parar e olhar nós mesmos pega um dia que você está mais abalado emocionalmente e tenta dar nome para sua emoção nossa será que isso que eu estou sentindo hoje esse aperto torácico essa agonia isso é insatisfação ou é frustração isso é ansiedade ou medo nem nós mesmos muitas vezes conseguimos racionalizar as nossas emoções então por isso que é importante usar uma metodologia para que você consiga limpar todas essas emoções então nós conseguimos fazer um reequilíbrio emocional mais brutal para essa paciente podemos usar a dessensibilização do sistema límbico que começa a utilizar a limpeza de todas as cinco emoções podemos usar isso aqui associado com discernimento no primeiro momento e depois nós vamos progredindo esse tratamento da paciente fazendo então a dessensibilização da água para que? para melhorar o quadro de frio de insegurança de medo depois nós podemos melhorar a irregularidade energética deficiência de sangue como? melhorando a indecisão a frustração a raiva a mago e o rancor caso tenha então a patologia neurológica que nós começamos a falar que atinge nervos motores de musculatura voluntária então água e madeira estou indo pelo processo mesmo da patologia limpando todas as emoções que podem estar por trás show? e aí nós podemos ir seguindo a sintomatologia dessensibilização da terra para diminuir a estagnação e melhorar essa contratura muscular essa contratura muscular a dessensibilização do metal para melhorar esse processo de fraqueza muscular e também a dessensibilização do fogo para melhorar então esse excesso de calor tá? dessensibilização da água essa é dar água? não não dessensibilização da água é uma metodologia específica que nós utilizamos agulhas de acupuntura em nervos periféricos em pontos distais do corpo para atingir o sistema límbico e isso facilitar uma limpeza das emoções uma limpeza das emoções quais emoções da água? insegurança e medo fazendo com que as emoções que estão ali no sistema límbico melhorem a conectividade com o neocórtex em especial com o córtex pré-frontal que vai dar discernimento clareza mental racionalização e conscientização dessas emoções tá? tudo isso estou explicando dentro das aulas que eu estou fazendo à noite segunda-feira nós tivemos a nossa primeira aula às 8 horas da noite hoje nós teremos nossa segunda aula amanhã nossa terceira aula e domingo uma aula extra que são as aulas da semana da acupuntura emocional o link está na minha bio se você ainda não fez sua inscrição vai lá faça sua inscrição porque hoje 8 horas da noite nós temos a nossa segunda aula e eu já recomendo que você assista a primeira aula por quê? porque a primeira aula vai ser determinante para você entender a nossa aula de hoje se você não assistiu a primeira aula ainda me mande um direct que eu te mando o link da primeira aula para você assistir porque o conteúdo ele é complementar então estou explicando como funcionam essas dessensibilizações que é um tratamento mais profundo das emoções dos nossos pacientes tá? e aí você pode associando todas essas dessensibilizações aqui com clareza mental e discernimento para que a paciente tenha maior clareza mental das emoções que interferem diretamente nela então ela vai ter um autoconhecimento quando você faz da água se ela tiver medo e insegurança ela vai entender o processo de medo e insegurança dela se for frustração ela vai entender o processo de frustração dela isso você vai gerar um autocontrole mental para essa paciente emocional e assim ela consegue gerar um reequilíbrio muito mais emocional que pode auxiliar no processo de evolução da patologia tá? mesmo sendo a patologia progressiva neurológica e crônica de difícil tratamento certo? perfeito pessoal então todo esse mecanismo aqui de dessensibilizações eu estou explicando dentro das aulas da semana da acupuntura emocional hoje nós teremos a nossa segunda aula que vai falar sobre as dores emocionais o porquê é que você tem uma dor específica em uma determinada região do corpo tá? então você não pode perder essa aula eu aguardo vocês às oito horas da noite esse foi o nosso café com acupuntura falando sobre esclerose lateral amiotrófica se você tiver interesse em que eu discuta algum caso clínico seu me mande no direct lá a anamnese e a foto da língua que eu coloco aqui pra gente fazer eu sempre faço terça e quinta às oito horas da manhã as discussões de casos clínicos possivelmente amanhã nós teremos mais uma discussão de caso clínico e qualquer dúvida estou sempre à disposição no direct vai lá aguardo vocês na aula de hoje às oito horas da noite que vai ser incrível convide todos seus colegas pra assistir essas aulas e vamos juntos porque juntos nós podemos melhorar o nível da acupuntura nesse país e também e também quem ainda não se inscreveu no canal da acupuntura no Telegram e no Youtube o link tá tudo na minha bio vai lá faça sua inscrição vai ser um prazer enorme ter vocês em todas essas redes sociais também certo? um excelente dia pra vocês qualquer dúvida estou sempre à disposição e até mais tchau tchau pessoal